O portal, meu Deus. Ah, fala agora desse portalzinho. Não, não perdi. Antenalcólico. Antenalcólico. Bienvenido a Castilho. Você viu o peixe? Você viu o peixe? Aí galera, o Rio Paraná. Pra quem não conhece, aqui em Castilho. Olha só que maravilha. Estou no tabladinho aqui do pessoal. Cara, não tem coisa melhor anterior, né? Ó. Aquele é comprido. Esse tempo atrás pegou um fogo aí danado. Aí, ó. Você acha que eu vou trocar meu interior, gente? Ah, é lugar tranquilo. A hora que eu quiser vir aqui eu posso vir. Tem o pessoal. Aí, ó. Lugar tranquilo. Aí, eu vim aqui, Gilberto. Um monte de peixe morto, né? Corimba, né? Isso aqui é corimba, né? Não, aqui, ó. Ali, ó. Ali, ó. Olha aí, bicho. Esse aí tá despedaçado. Olha aí, ó. Baixo tá aberto, galera. Vai, ó. Põe lá no outro, mano. Tá aberto, mano. Aí, ó. Põe lá no outro, mano. Põe lá no outro, mano. É... É... O canal. Oi? Tá aberto. Oi? Primeiro, eu já vi essa daí que já é a décima vez que eu vejo macacos. Ali tem um preto e um branco. Olha o preto é burro. Para, bopi. Você perdeu alguma coisa? Olha, peraí. Vai ficar me mostrando aí pra mim, ó. O bicho olhando pra minha capa e se perdeu alguma coisa. Pessoal, esse bambu quebrar, se isso é isso. O gato soltei lado. Ai, que bicho. Velho bicho abriu uma cola pra nós. Pé grande. Não sei. Eu quero ver você cair. Minha, tu viu que é ruim dos irmãs? Eu não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Oh, 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 ah! Que mexeu? Não é coisa não. Ai, cuidado! Cuidado! Que coisa feia. Que coisa feia da bexiga. Olha a broca do bicho, então. Olha a broca do bicho, então. Olha a boca. Cadê esse pão aí, pai? O bicho bravo tá bem cheio. Oh, na hora que você entrou, ele queria... Ah lá, ele pegou o pau pra se defender. Olha que coisa feia. Ai, eu morri. Vai luterar esse bicho pro lado. Ele tá com um pedaço de pau na mão pra se defender. Peppa Pig do Paraguai. Não, não tá com a perna dele, não, tia. Oxi! Não, não tá com a perna, não. Oxi! Ô, tá muito... Porque ele tá encharando nós, olha isso aí, ó. Oxi, não sei, você tá muito das bolas dele. Ele, ele que vai bater no nós. Ai, quebrou a cara. Você tá meio bravo? Ele tá bravo aí, ó. Eu entrei desse na minha frente, eu saí correndo. Tá muito doente desse troço aí. O macaco 3D? Eu quero ver na hora que ele cai. Eu quero ver o outro. Eu vou... Tem dois! Olha o branco! Olha aquele branco! Olha que coisa feia, gente. Olha a banana da boca dele, ó. É a boca dele! É a boca dele! É verdade! É a boca dele, ó. É a boca dele, ó. E aí, ó.